Eu sou o Luan, chegando em Goiás aí, e é nóis. E aí, Gleidson, mecânico da equipe aqui, estamos chegando aqui em Goiás para mais uma volta aí. Sou o Nildo, estou me lascando na direção aqui a mais de 3 mil quilômetros, com a alegria desses caras aí. Vocês já ouviram falar que alguém tem que se ferrar para alguém estar risado? Eu só faço os outros rindos. Um coração de um voto de reais. Esse é o Power Link Pro. Como eu não sou pro, essa é a minha única interferência. O Indinho, além de mostrar um pouco dessa viagem, desse momento preparação da equipe indo para a volta de Goiás, o Indinho também vai fazer uma volta quase que de 360 graus pelo planeta, ciclismo de estrada e mountain bike, o que os atletas estão conquistando por aí. No vídeo da Copa do Mundo de mountain bike, na chegada, tinha alguém segurando uma bandeira do Brasil. E daí eu falei no vídeo para essa pessoa aparecer e etc. Várias pessoas colocaram quem estava segurando a bandeira do Brasil. E é com muito orgulho, ele gostaria de mandar um recado para vocês. Então, recado para vocês, daí volta o Indinho, recado e as conquistas de vários atletas e a equipe Swift Carbon chegando na volta de Goiás. É isso. Como eu não sou pro, essa é a minha única interferência. Galera, obrigado pela participação. Indinho, com você. Antes, recado. Abraço. Tchau. Fala, Indinho. Fala, Samuca. E aí, galera do Power Link Bike. Aqui é o Alex Malacarne. E esse final de semana teve a terceira etapa da Copa do Mundo, lá em Leogang, na Áustria. Foi uma prova bem dura, um circuito muito inclinado, desafiador. Que tinha que ter um pouco de controle sobre a prova, porque o percurso exigia demais todas as voltas. Então, pude conseguir fazer uma boa largada, me manter no top 30, top 20 durante toda a prova. E, no final, consegui finalizar com o top 24. Na segunda etapa, onde eu corri, eu finalizei no top 28 e agora top 24. Então, degrauzinho por degrauzinho, eu pretendo chegar lá e a gente vai trabalhar pra isso. Valeu? Chegamos em Caldas Novas. Toda a estrutura. Vamos aqui. E aí? Como é que você tá? E aí? Beleza? Como é que você tá? 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 Mas eu vou passar essa imagem, velho. Aqui um pouco da estrutura. Swift Carbon. Chegamos. Agora eu vou sair correndo Se o pessoal vai deixar o pra trás Desculpa aí Vamos fechando aqui a parada E aí como é que vocês vieram? Como é que vocês vieram aqui? Confortável? Bom Vamos pro caralho Vamos pro caralho, primeira classe? Primeira classe, né velho E acabamos de chegar em Casas Novas Aqui é o Índio Paulink Pro E que semana pro Brasil? Nos últimos sete dias Teve muito pódio na semana passada O Vitinho venceu em Portugal Flauzino venceu na Espanha E confere aqui um pouquinho O que eles vão falar dessa prova Fala galera, tudo bem? Final de semana disputei o GP Porinho Em Galícia Uma prova válida pelo ranking nacional Por sinal foi bem disputada, né? Daqui a duas semanas a gente tem Os campeonatos de Espanha aqui E só os melhores do ranking que podem competir Quanto à prova Foi uma prova de 140 km A parte da prova era plana Depois a gente tinha três altos em montanha A prova se selecionou bastante Na última montanha A 15 km pra chegada Eu acabei passando num grupo bem reduzido De 5 atletas Ali eu vi que tinha bastante perna Na descida Encostou mais cerca de 15, 20 atletas A gente veio pra chegada Muitos ataques Cerca de 1 km, 1,5 km Acabei lançando um ataque Graças a Deus fui bem sucedido E consegui levar a vitória pro Brasil E é isso aí galera Bora continuar treinando Aqui a gente tem que fazer força Quebrei até o dente De tanto fazer força nas terras assim Então bora lá Fala galera Terminei aqui a penúltima etapa da Taça Portugal Foi uma prova muito difícil No início eu não tava encaixando bem no pelotão Eu tava andando bem atrás Mal start Mas aos poucos fui melhorado E tivemos um atleta na fuga Mas a fuga foi neutralizada no final da prova E foi pro sprint E acabou que deu boa É um brasileiro aí Ganhando uma etapa da Taça Portugal Obrigado galera Valeu Sakuca Valeu Vintim Tamo junto E além disso Parabéns pra vocês dois Foram incríveis E esse final de semana Também foi incrível pro Brasil Lauro Xamã Bronze no Contra Relógio Campeão Mundial Paralímpico O Vitor voltou a vencer o Rode Fala de novo Vitor Fala Samuca Fala Lindinho Powerlink Pro Mais uma vez aqui na Europa Hoje corri HM Motors É uma prova aqui em Barcelos Aqui em Portugal Acabei saindo com a vitória Agradeço a todos que estão na torcida Espero representar o Brasil aí Nesse resto de temporada Aqui na Europa E muito obrigado a todos Que estão apoiando aí nas redes sociais Muito obrigado Tamo sociais Muito obrigado Tamo junto galera Isso aí Vitinho E também Alex Malacar 24º na Copa do Mundo E tem mais sucesso de brasileira na Europa Agora dessa vez é o Cauã Ele tem 17 anos Compete pela mesma equipe do Vitinho Se apresenta aí Cauã Melhor né E aí Engin E aí Samuca Fala pessoal do Powerlink Bike Meu nome é Cauã Davi Eu tenho 17 anos Tô fazendo minha primeira temporada aqui na Europa Correndo pela equipe SR Roriz Na categoria Junior Estou aqui em busca do meu sonho Que é ser ciclista profissional Então Samuca Fala um pouco de como tá sendo essas experiências Esses últimos dias aí de competição Entre Portugal e Espanha Bom Vim falar pra vocês aqui um pouquinho Das competições que nós fizemos semana passada E essa semana Nós corremos a segunda e a terceira etapa da Taça Portugal Semana passada No sábado foi uma etapa de 92km Consegui fazer o trabalho que a equipe me propôs E meu parceiro Vitinho conseguiu ganhar a etapa E no domingo Logo no início da etapa Eu e mais dois companheiros de equipe saímos em uma fuga Logo com 40km de prova Eu consegui sair sozinho do pelotão E andei até os últimos 10km em fuga sozinho Onde um grupo perseguidor acabou encostando E meu companheiro de equipe Pedro Conseguiu a vitória Nesse final de semana Eu corri a oitava ruta do Alvarinho Uma prova lá em Espanha Que era uma crona escalada de 3km Que subia mais de 300m de acumulado Acabei não fazendo um tempo muito bom Na segunda etapa à tarde 65km Foi uma prova muito rápida Terminei no grupo da frente Em 18º E a terceira e última etapa Etapa rainha Hoje de manhã Uma etapa de 93km mais ou menos Consegui fazer terceiro lugar no sprint Graças ao belo trabalho que minha equipe fez Para conseguir me colocar lá Show, valeu Kauan Já já vem a vitória Primeiro ano de júnior Muito jovem E o Kauan tem 17 anos E o Vitinho tem 18 O Flauzinho tem 21 Então é isso aí O Brasil dando show E o Alex Malacardi também Tem 19 anos Caramba, molecada Beio forte Esse foi mais um Power Link Pro Calma Isso é só o começo Vocês não tem ideia Do que está acontecendo Do que está por acontecer E do que já está acontecendo São várias ações incríveis Como vocês podem perceber São atletas de diferentes equipes Com diferentes patrocinadores De diferentes lugares do planeta Eles têm uma coisa em comum Por enquanto Eles são só os brasileiros Mas eu acredito Que o esporte Ele precisa quebrar um pouco Essas barreiras É muito legal A gente torcer para os brasileiros É fundamental O esporte brasileiro Ele precisa crescer Agora Quanto melhor for o network Dos atletas brasileiros Com atletas de outros lugares Do planeta Todo mundo se beneficia Empresas estrangeiras E atletas internacionais Querem visitar o Brasil Querem competir no Brasil Isso faz com que Atletas brasileiros Tenham a oportunidade De competir lá fora Todo mundo sai ganhando Então Esse é um dos objetivos Do Powerlink Pro É reconhecer As conquistas E os atletas do passado Assim como aprender Com os erros E os acertos Incentivar e promover Os atletas do presente E dar uma melhor estrutura Para os atletas do futuro Eu acho que é isso Que é o Powerlink Pro Muito obrigado Indinho Você está fazendo um trabalho Incrível E de novo Isso é só o começo As empresas que têm interesse Em participar Desse conceito Do Powerlink Pro Entre em contato comigo Entre em contato Com o Indinho Porque isso Com certeza Vai ser algo Que talvez Nunca tenha acontecido No Brasil De forma tão relevante Certo? Abraço Tchau